A perseguição começou no bairro São Torquato, em Vila Velha. O vídeo mostra os guardas municipais na cola do criminoso. As motos seguem em alta velocidade pelas ruas da região. Em um determinado momento, o suspeito quase perde o controle e bate em um muro. Pouco depois, ele para em uma rua sem saída, abandona a moto e foge a pé. Segundo a guarda, tudo isso aconteceu depois que o criminoso não respeitou uma ordem de parada. Percebemos a moto passando sem placa, desconfiamos, sabíamos que tinha uma moto do mesmo modelo roubada e prosseguimos em acompanhamento ao veículo. Demos a ordem de parada ao condutor, desobedeceu e a partir dali a gente começou a acompanhar o veículo que passou a dirigir em alta velocidade pelos bairros ali da região. Saiu de São Torquato, passou por Paú, foi parar no Morro do Atalaia. Ali no Morro do Atalaia, o condutor desembarcou do veículo e conseguiu fugir pelo matagal que tem ali. Essa é a proprietária da moto recuperada. Ela conta os momentos de terror que viveu na última sexta-feira junto com a irmã quando saíam do bairro Campo Grande, em Cariacica. Elas foram roubadas quando pararam em um sinal, próximo à BR-262. Eu estava esperando o semáforo abrir da saída de Campo Grande para atravessar a BR. Aí um cidadão passou atravessando a rua e retornou. Só que eu estava observando uma movimentação de outra pessoa que estava vendendo produtos ali no semáforo. E quando eu vi, ele estava do meu lado e com calma, com muita calma, pediu só para eu descer da moto. Só que eu estava com a minha irmã na garupa e ela não estava entendendo. Aí eu perguntei de novo o que é. Ele falou, desce da moto, apenas isso. Aí eu desci da moto e pedi para ela descer. Eu era a primeira da fila das motos, né? Se eu estivesse sozinha, talvez eu teria reagido e avançado com a moto. Mas eu fiquei com medo da reação para a minha irmã. O cara me mostrou a arma na cintura e eu achei que ele ia atirar pelas costas dela. E essa não foi a primeira apreensão dessa equipe da Guarda Municipal de Vila Velha hoje. Mais cedo, antes dessa perseguição, eles apreenderam este carro aqui. Um Renault modelo Sandero que está com a placa adulterada. E olha só, ele foi pego no mesmo bairro onde o criminoso abandonou a moto. Um presente de aniversário que a vítima não deseja para ninguém. Além da moto, o bandido também furtou os documentos e o dinheiro das irmãs, que não foram recuperados. O veículo agora de volta nas mãos da proprietária não tira o desejo dela de viver em um lugar melhor. A insegurança assusta e deixa sequelas. A moto não era a minha preocupação. A minha preocupação é que eu fui assaltada em janeiro, minha documentação toda era nova. Tinha minhas documentações na carteira, documentações da minha irmã. Eu sei a burocracia que é de fazer tudo de novo. E o susto maior, que o nosso aniversário foi na quinta-feira e o presente que a gente ganhou na sexta-feira foi assim... A gente comemorou ontem, mas eu não estava nem animada de comemorar. Porque não tem, né? A gente vive num mundo que a gente tem que ficar presidência de casa ou com medo, toda hora olhando para os lados. Eu, sinceramente, eu conversei com o meu esposo que eu queria ir embora do Brasil. De verdade. O criminoso conseguiu fugir ao se esconder em uma mata. Ele ainda não foi localizado e a ocorrência foi registrada no DPJ de Vila Velha. So, estou aqui. Obrigado.